A viatura do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais da Polícia Penal amanheceu na porta do Hospital Rui Azeredo, no bairro Ipiranga, em Goiânia. É nessa unidade que está internado o ex-secretário de Saúde da capital, Wilson Polara, de 75 anos. Segundo o médico do SAMU, que atendeu Polara, o paciente foi internado após sentir dores no peito na casa do albergado, onde está preso desde quarta-feira, quando foi alvo de operação do Ministério Público de Goiás. A gente avaliou o paciente lá no local que ele estava preso, o paciente estava com dor torácica, com irradiação para jugular, paciente que tem um risco cardíaco alto, obeso, 75 anos, pesa mais de 130 quilos. Wilson Polara foi atendido por uma equipe médica do SAMU, ainda na casa do albergado. De lá, ele foi levado para o Cians Novo Horizonte, mas devido ao seu quadro de saúde, precisou ser transferido aqui para o Hospital Rui Azeredo, onde permanece. Na manhã de hoje, ele passou por um procedimento de angioplastia, para desobstruir as artérias. Acredita-se que Polara tenha tido um princípio de infarto. O boletim médico divulgado pelo hospital aponta que um cateterismo cardíaco identificou lesão de 95%. O paciente permanece internado na UTI. Esse laudo médico diz que Polara tem múltiplas comorbidades, como hipertensão e arritmia cardíaca. Já teve infarto agudo e tratava da retirada de uma tireoide e de um câncer na próstata. Após a Justiça prorrogar a prisão temporária dos investigados por mais cinco dias, a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco negou, na noite deste domingo, um pedido liminar para transformar a prisão em domiciliar. A alegação da defesa é de que não há requisitos que autorizem a prisão, além de ser idoso e portador de doenças graves. Este outro laudo diz que o Wilson Polara tem episódios de quadro depressivo grave. A defesa se apega nessas alegações para tentar reverter a prisão. O então secretário foi preso durante a operação comorbidade, que teve como alvo ele e outros antigos gestores da Secretaria Municipal de Saúde. O advogado de Polara não quis gravar a entrevista na manhã de hoje, mas revelou que a defesa vai entrar com outro pedido de habeas corpus. Para nossa equipe, na tarde de domingo, o advogado argumentou que a saúde do preso é frágil. Pela questão do estresse, da pressão, pela questão do estado clínico dele, ele sofre de uma séria situação de ansiedade, vem se agravando todos os dias. Mas, na sexta-feira, quando nós fizemos o pedido, foi exatamente porque um dos nossos advogados esteve com ele e percebeu ali que o estado de saúde dele estava se agravando. Um advogado da nossa equipe esteve com ele e alertou novamente toda a administração penitenciária que o estado de saúde do seu Wilson estava se agravando em razão ali dessa questão de ele ter problemas cardíacos e até pela questão da sua ansiedade, que vai aumentando ali a questão da arritmia, podendo levar ali um quadro de um ataque cardíaco mais severo. Nós estivemos também, a nossa equipe esteve de novo na casa do albergado e nós percebemos, alertamos e aí foi chamado o SAMU para que ele pudesse ser atendido. Obrigado.